Jéssica Jankowski, Radical Só a terra é indígena, tudo é do índio Palavras são do índio, terra é do índio Canto é do índio, Brasil é do índio Ídios não há, só há índios Indioleto, indioma, indílios, índiovidual Indiolatria, indiotipo, tudo é índio Indioleto, indioleto, indioleto Existência Janc Warrick Indioleto, indioleto Aitope, indioleto, indioleto